Música Boa tarde, meu nome é Rafael. Eu tenho 10 anos mais ou menos de experiência na área de tecnologia. Eu comecei trabalhando em uma empresa pública. A gente chama de PPP, que é uma partição público-privada, que é a Sabesp no caso. Ou seja, ela é pública mais administrada com capital, digamos, não público-privado, lógico. E nesse tempo todo eu saí da Sabesp, trabalhei um tempo lá. Saí de lá, fui para uma empresa de tecnologia, fazer uma espécie de soft house, trabalhando com e-commerce. Trabalhei em agência, trabalhei 4 anos no UOL. Lá foi quando eu comecei a entender um pouco mais de startup, porque eu trabalhava dentro de um produto. E apesar do UOL ser uma corporação enorme, eu trabalhava dentro de um produto que no fundo é uma pequena startup dentro do UOL. Trabalhei na Rádio UOL, foi onde eu conheci o Eduardo também. E lá é bacana porque ele funciona exatamente como uma startup. Então você tem toda a independência dentro do time. Apesar de estar dentro de uma corporação, então tem um diretor, tem um supervisor, tem, sei lá, um milhão de pessoas para cima de você para tomar decisões. Mas muita coisa era fomentada dentro do time, subia para a diretoria e aquilo conseguia virar realidade. Então foi o primeiro contato próximo do que eu acredito seja uma startup hoje. Que me fez falar assim, pô, calma, será que é isso que eu quero para mim trabalhar em uma empresa enorme? E simplesmente receber uma definição de história, uma definição de produto e desenvolver? Eu falei, não, eu quero participar, eu quero mudar, eu quero ser um agente de mudança nesse momento e eu quero realmente participar do produto. Depois eu saí de lá, fui para uma startup na Netmovies, trabalhei um ano lá, trabalhei para caralho, startup rala para caramba. E falei, cara, eu preciso parar um pouco. Fui para Nova Zelândia, tirei meu ano sabático, viajei um pouco, relaxei. Voltei, fui para uma outra startup investida, para a Bidu, trabalhei mais quase um ano na Bidu. E vai fazer cinco meses que eu estou agora em uma startup como gerente de tecnologia, administrando toda a parte de tecnologia, que é a MyDoctors. Não entro no site, está uma bosta ainda, é por isso que eu estou lá tentando fazer as coisas arrumarem. Na verdade a gente foi investido, porque a gente fez um primeiro site, não foi feito por mim. E a gente falou assim, beleza, a gente provou uma ideia e viu que era possível aquilo dar dinheiro, era possível a gente melhorar. E a relação paciente-profissional de saúde hoje não está digitalizada. A gente tem essa relação de paciente-profissional de saúde, mas você vai lá, passa no médico e o prontuário seu fica com ele. Então você vai no outro médico, você não tem uma relação entre um médico e outro, você não tem uma relação com o seu médico. Talvez às vezes, a maioria das pessoas jovens aqui não tem uma relação muito próxima com saúde, porque você fala, putz, eu estou bem pra caraca. Mas cada vez mais você está usando dispositivos do Iropon, então você usa uma pulseira que mede quantos passos deu por dia. A Nike é uma pulseira bem bacana agora. Existem agora aparelhos que, sei lá, seu pai tem uma doença, você quer ficar monitorando ele para saber se a pressão dele subiu, desceu. Então existe todo um mercado possível de você melhorar a sua relação com saúde, e é nisso que a gente acredita. Um pouco para dar mais ou menos o meu background, eu sou formado em desenvolvimento de sistemas, pós-graduado pela BSP em gestão e administração de pessoas. Bom, é isso. Eu hoje trabalho nessa empresa e nas horas vagas eu tento ser surfista, por isso o nome da palestra. Só que, pelo meu peso, você vê que eu não estou conseguindo ser muito bom nisso. Não, é o meu sonho. Quando eu sonho, eu me imagino assim. Tipo, surfando, nas horas vagas eu tocando guitarra e também tentando ser fotógrafo. Bom, só para eu entender aqui, quantas pessoas que são desenvolvedores, meu, trabalham desenvolvendo... Tá, quantas pessoas trabalham em startup? Ele perguntou, deve ter umas 10 mais ou menos. Quantas pessoas trabalham em uma empresa corporativa, uma empresa maior, mais estruturada? Beleza, alguém só estuda, não trabalha ainda? Beleza. É bom para a gente saber como que a gente vai falar nesse sentido. Bom, eu quero hoje, na verdade, contar uma história. Contar a minha história, falar um pouco para vocês sobre o que foi bacana, o que eu acertei, o que eu errei. Falar um pouco de como o meu perfil, de quando eu estou otimista, quando eu estou pessimista, como que o seu perfil pode impactar diretamente na sua carreira, naquilo que você escolhe para você seguir. Seja uma startup, seja uma empresa grande. E o ponto principal aqui, eu quero falar muito do que eu acertei e do que foi do caralho que me trouxe ao momento que eu estou hoje. Mas nem só de vitórias a gente vive, a gente também faz merda para caraca. Então, nesse sentido, a gente precisa falar também dos erros, porque é isso que nos leva a melhorar e a evoluir nesse sentido. Mas eu também não quero aqui simplesmente fazer um livro de autoajuda e falar assim, pô, faz o que eu fiz que vocês vão chegar onde eu cheguei, como se onde eu tivesse chegado fosse bom o suficiente para vocês. Na verdade, o que eu quero é compartilhar um pouco do meu conhecimento e tentar trazer para vocês o que foi bom para mim, o que foi ruim, e o que vocês podem usar para vocês, que podem ser bacanas para vocês. E nesse momento que o Brasil está recebendo muita visão de fora, todo mundo está olhando para o Brasil, querendo investir. No ano passado, o que chegou de investidores que, sem falar uma palavra em português, abriu o escritório aqui e falou assim, cara, eu tenho grana para investir. E gente com uma apresentação conseguiu um investimento. Então, o Brasil está sendo olhado. E seja você um estudante, seja você trabalhando em uma empresa grande, ou em uma startup, ou na sua própria startup, quando o pessoal olha atrás, eu acho que o momento é da gente refletir e ver o que a gente pode usar de positivo das experiências das pessoas, para que a gente possa errar menos e atingir um resultado mais bacana, mais rápido. Bom, o ponto é que eu acho que não é que todo mundo precisa para uma startup, ou que a startup é melhor do que uma empresa mais corporativa. Eu não estou aqui para falar assim, ah, puta, você tem que sair de uma empresa que você trabalha, abrir sua própria startup, ou ir para uma startup. Eu acho que a questão não é uma briga, é muito mais de perfil. E quando eu falo de perfil, é você pensar fora. Então, às vezes você não se encaixa naquilo que você trabalha hoje, e talvez você queira exatamente isso, você queira mudar, você queira sair da sua zona de conforto, você ser agente de mudanças, e fazer alguma coisa que você fale assim, pô, isso aqui é bacana, isso aqui é legal, isso aqui é melhor do que eu estava trabalhando, mais do que trabalhar em uma empresa, que eu recebo umas coisas, eu quero ser agente de mudanças, eu quero fazer a diferença. Eu vou falar várias palavrinhas aí do bingo corporativo, sinergia, agente de mudanças, podem ir anotando aí que hoje vai estar assim. Bom, e o primeiro ponto de uma startup é assim, eu vou separar minha apresentação em três atos. Então, primeiro eu vou falar do processo de você contratar alguém, ou ser contratado por uma startup, todo o processo que envolve isso, as dificuldades. Vou falar um pouco sobre, depois que você está dentro de uma startup, as dificuldades que você encontra, as dificuldades que eu encontrei, e onde eu mudei para que isso acontecesse de uma maneira bacana. E a hora de sair, a hora de você falar assim, cara, já deu para mim, eu quero ir para outro lugar, eu quero ir para outra coisa. O primeiro ponto que eu quero falar é, encontrar gente boa é difícil para caraca. Você procura, procura, você coloca uma vaga de um cara sênior, aparece um monte de cara pleno, você coloca uma vaga de júnior, aparece um monte de estagiário, daí você pede uma vaga de um desenvolvedor muito bom, o cara chega ganhando 20 mil e fala assim, cara, eu só saio se você dobrar meu salário. E você avalia o cara, o cara não sabe nada, você fala assim, caraca, então você parte de um pressuposto que, cara, é você procurar por formiga, assim, é você ficar, conversa, chama a gente, agenda uma entrevista, conversa, putz, o cara não dá. Conversa, conversa, conversa. Então a gente acredita que, pela minha experiência, dessas empresas que eu passei, é que a gente está sempre contratando. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo entrevista. Então a gente, independentemente se a gente tem uma vaga aberta ou não, a gente está 24 horas aberto, o tempo todo esperando alguém que seja bom, porque às vezes a gente não tem uma vaga no momento, por exemplo, eu estou procurando um desenvolvedor e eu não tenho a vaga aberta no momento, eu sei que meu time está crescendo, eu estou começando a tomar corpo, eu preciso de um desenvolvedor bom. Se eu chego e falo assim, puta, beleza, agora, achei a vaga agora, se eu não tenho já pessoas que eu já entrevistei, que eu sei que o cara é bom, que eu sei que o cara tem condição de entrar e funcionar, eu vou perder um, dois meses, tentando achar um cara, e às vezes eu vou perder uma oportunidade porque eu estou dependendo de demora para eu conseguir achar um cara bom. Então a questão é que muitas vezes ter ou não ter uma vaga muda muito. Às vezes eu não tenho uma vaga, eu estou procurando um desenvolvedor, daí eu falo com o meu diretor, ele fala assim, pô, Rafa, eu fechei uma parceria animal, a gente precisa fazer uma funcionalidade nova, eu falei, puta, mas a gente está no meio de um desenvolvimento, não dá para parar o que a gente está fazendo, jogar tudo fora e começar, e eu falei, puta, mas a gente está trazendo mais um cara. E se eu não tenho o cara, às vezes eu perco o time to marketing para lançar uma funcionalidade nova, para conseguir reaver esse momento. Então, muitas vezes uma nova feature, uma parceria, um desenvolvedor que se desliga, uma nova oportunidade de negócio, tudo isso faz com que você, às vezes precisa de um desenvolvedor muito rápido. e a dificuldade de você encontrar esse profissional hoje, faz com que a gente fique o tempo inteiro contratando gente. Isso é bom e é ruim. É bom porque você tem sempre dois, três currículos lá no seu e-mail, no seu Skype, no seu comunicador qualquer, e você sabe que se o cara fala assim, cara, contrata mais um dev sênior muito bom, vou falar com esse cara aqui, vou falar com aquele, só que para o desenvolvedor isso é ruim também. Às vezes você está trabalhando ou procurando uma vaga, daí você vê uma vaga lá que você gostou, uma grana boa, você vai lá na entrevista, o cara fala, ah, beleza, gostei de você, pô, mas eu não tenho vaga, um dia eu vou te contactar, um dia se aparecer uma vaga eu te ligo. Então, para você também é muito ruim, você ir em uma entrevista, trocar ideia com o cara, mostrar seu potencial, às vezes faltar no trampo, às vezes perder um tempo ali, e você não conseguir nada ali, porque você está em uma expectativa e o cara nem tem a vaga. Então, esse é um ponto bem complexo do momento da contratação, do ser contratado, de contratar. E um dos primeiros pontos que a gente barra quando a gente fala de contratar é grana. Então, às vezes a startup não tem muita grana, a vaga tem esse RPJ, ou consegue ter uma CLT um pouco menor. E esse é um dos pontos que eu quero falar, que é a remuneração. O ponto em si é que dinheiro não é tudo. Dinheiro é bom, lógico, ninguém aqui trabalha por comida, não, eu quero trabalhar porque eu gosto da empresa. Lógico que a gente precisa de dinheiro, e você, lógico, você estuda, você se esforça, você tem um background profissional, uma experiência, quando a gente trabalha, você tem que receber isso também. Mas quando a gente fala de startup, mais do que o dinheiro tem que ser algo que você acredite. A maioria das pessoas que eu vi saindo de empresas, indo para startup, muita gente sabe para ganhar menos, não sabe para ganhar muito mais, ou às vezes iguala, às vezes com um PLRzinho, alguma coisa, um bônus, alguma coisa, você consegue igualar. Então, no fundo, eu acredito que a gente tem que trabalhar por paixão. E a grana vai resolver isso de alguma forma. Então, eu acho que a paixão é muito necessária quando você trabalha em uma startup, você tem que acreditar na empresa que você está indo. e o ponto é que você vai acordar cedo, vai para uma empresa que está começando, que vai ter normalmente pouca gente, você vai ser muita gente de mudança, então muita coisa vai chegar para você, você vai mudar a forma de fazer aquilo, você vai falar assim, pô, não quero fazer assim, porque se a gente fizesse assim, você participa ativamente do processo decisório dentro da empresa. E se você não acreditar no business, se você não acreditar no cara que está acima de você, no CEO que está ali gerenciando aquilo, no cara que nasceu com aquela ideia, você vai estar perdendo seu tempo, porque é muito importante em uma startup, mais do que em uma empresa, digamos, maior, você acreditar no que aquela empresa está fazendo. Você, pô, não adianta você ir trabalhar em uma empresa, sei lá, que vende móveis, se você acha que isso não é legal, se acha que as pessoas não vão comprar isso pela internet. Então, você tem que acreditar no business, porque é o que vai fazer você acordar cedo, é o que vai fazer você chegar lá e falar assim, puta, vamos fazer assim, vamos fazer assado, se preocupar com o usuário, entender o perfil do usuário. E isso é o que normalmente o recrutador procura. Não procura, muitas vezes, o recrutador não quer só um cara que esteja dentro do budget, ou que tenha a condição técnica de desenvolver aquele papel. Ah, eu quero um desenvolvedor Java Senior, que saiba Spring, que saiba X, Y, Z. Então, beleza. Ah, vou ver aqui. Ah, você passou? Está dentro do budget a sua predição salarial? Está. Ah, então, beleza. Então, pode vir. Não, normalmente a pessoa que te contrata dentro de uma startup, ela está ali porque ela acredita naquilo. Ela realmente acredita que a empresa pode dar certo, que ali pode impactar a vida de algumas pessoas, e que aquilo pode mudar a forma que talvez as pessoas se relacionem, como eu acredito, a forma que as pessoas se relacionam com a saúde, e de forma geral, a startup que você está trabalhando possa interferir nisso. Então, você olha para você, você está lá só porque seu chefe não quer te dar um aumento, ou só porque, putz, não tem nada melhor, eu não aguento mais ficar lá, vou para um outro lugar. O cara que está recrutando, que normalmente não é um gerente de RH, numa startup existe um perfil muito disciplinar, que você mesmo conversa com o cara, você mesmo chama o time para conversar. o cara está procurando alguém que seja específico para aquele lugar. Então, eu tenho um lugar, eu quero alguém que, mais do que saiba tecnologia, ou saiba um framework específico, eu quero alguém que tenha condição de agregar valor. Alguém que chega e fala assim, caraca, eu acredito nisso, veste a camisa da empresa, e é muito engraçado, que eu abri uma vaga de programador, falei assim, pô, tem uma vaga de programador PHP, eu quero nível sênior, e veio um cara e falou assim, mandou um e-mail para mim, falou assim, cara, eu tenho experiência de 15 anos com mainframe, e eu quero uma vaga iOS. What the fuck, man? Tipo, eu abro uma vaga, coloco na internet, que eu quero um cara, programando PHP, no nível sênior, e o cara fala assim, não, eu trabalhei com mainframe, eu quero uma vaga iOS. Então, você tem que também saber, identificar o seu perfil, quando não é o seu perfil, e falar assim, cara, não vou nem perder meu tempo indo lá. Mas, muitas vezes, você não tem um perfil exato, mas, onde tem sinergia, eu acho que é onde vale a pena. Eu recebi um currículo de um indiano, tinha trabalhado com Java, ele chegou e falou assim, pô, eu estou mudando da Índia para o Brasil, estou procurando um trampo, eu sou desenvolvedor, sou bom, mandou uns trabalhos que eles tinham feito, e, eu falei, pô, esse cara, sim, esse cara tem sinergia, é um cara que é um programador, é um cara que já tem uma experiência bem próxima, PHP, por mais que seja um pouco diferente do Java, arquiteturalmente, a gente precisa de muito mais de desenvolvimento multidisciplinar, então, se o cara é bom de Java, eu vou jogar um código PHP, ele vai matar no peito e vai fazer gol, se eu tiver uma feature lá, funcionando em .NET, o cara tem que cruzar e cabecear, e conseguir chegar no resultado, tem muito mais um perfil multidisciplinar, para conseguir gerar resultado. E beleza, você foi contratado, você contratou um cara, e agora você está dentro da empresa. E agora? Como que você, seja você trabalhando em uma startup, ou seja você abrindo sua própria startup, como que você administra, como você gerencia o time, como que as coisas funcionam, para que você consiga ter um entregável, para que você consiga realmente gerar valor com aquilo ali. Então, um dos primeiros pontos que eu tive o problema quando eu comecei, é que eu vinha de uma empresa que eu trabalhei 4 anos com Scrum, depois eu comecei a trabalhar um pouco com XP, fui para uma outra empresa que vinha um pouco, uma mistura de Lean com FDD, mas o ponto é que não existe uma metodologia exata, por exemplo, quando eu entrei, já montei 10 sprints, planejei o que a gente ia fazer daqui 2 semanas, 3 semanas, e conversei, imaginei a velocidade do time que poderia ter, tentei fazer votação, e eu vi que não funcionava. Porque o time que eu tinha, não estava maduro o suficiente, para eu falar assim, ó, fica 15 dias trabalhando aí, e daqui 15 dias você me entrega alguma coisa. o que eu entendo é que você tem que entender o seu time. Então eu comecei trabalhando com Scrum, parti para XP, hoje a gente usa um Lean adaptado com FDD, mas no fundo eu acho que você tem que entender aquilo que você está trabalhando, e ver o que faz mais sentido. no começo eu tenho uma palestra muito bacana do, não vou lembrar o cara, é o cara que toca home da Globocom, ele fala muito sobre Scrum, o que eles usam, o que eles não usam, e eu comecei a olhar para o meu time, eu falei, cara, eu estou perdendo todo dia de manhã um momento para fazer uma daily meeting, sendo que eu trabalho com 4 pessoas do meu lado, a minha delimite é o dia inteiro, então não tem porquê eu ficar, ah, vamos parar todo mundo, ficar de pé perto da lousa, e vamos falar o que você fez, o que você vai fazer até amanhã, 10 horas da manhã, está com algum impacto, eu posso parar você, o que estava te bloqueando de trabalhar? A gente tem um ambiente muito mais, pelo menos onde eu trabalho, muito mais dinâmico, então a coisa, ó, parou aqui, funciona, vai, não vou esperar até a próxima daily, então a gente matou a daily, a gente falou assim, cara, a gente não precisa de uma daily, a gente precisa de comunicação, a comunicação tem que fluir, o tempo inteiro, então o primeiro problema que eu tive aí, foi exatamente isso, eu estava fixo com a ideia, de que o Scrum ia resolver meus problemas, na verdade não era o Scrum, não era o XP, mas era uma adaptação daquilo, que fazia sentido para o meu time, para o tamanho da equipe que eu tinha, para a experiência do time que eu tinha, eu tenho um cara muito sênior, eu tenho uma pessoa só de front-end, eu tenho um cara muito mais júnior, e esse perfil, esse momento de carreira de cada um, interfere na metodologia que você usa, para gerenciar isso, e quando a gente fala em gerenciar isso, a gente também fala de ferramenta, eu testei Trello, Hali, Basecamp, sei lá, todos os gerenciadores possíveis de time, de Scrum, de todo o processo PDCA, eu testei, e eu vi que nenhum deles funcionava, eu testei post-it, post-it não funcionou, porque a gente trabalha em uma startup em Alphaville, e às vezes o cara tem um problema, tem que trabalhar da casa dele, ele fala, porra, hoje eu não vou, estou com um problema assim, assim assado, vou trabalhar de casa, porra, daí a porcaria do post-it dele, ficou lá na lousa, e não andou, e ele não vai me ligar e falar assim, ó Rafa, move meu post-it número 3, para work in progress, e o post-it número 5, para blockage, porque, não, então a gente começou a fazer uma linha um pouco mais feature driven, então falou assim, vamos trabalhar com essa feature, quando ela estiver pronta, a gente passa para a próxima, então a gente não precisava tanto microgerenciar as atividades, porém, eu encontrei um problema, com a minha desenvolvedora de front-end, que ela precisava ser um pouquinho mais microgerenciada, então, aí, cabe a mim, sentar com ela e falar assim, cá, mas onde você está, onde você está indo, e fazer um controle mais próximo, não era o post-it na lousa, ou a ferramenta do Hally, ou o plugin no Firefox, que ia diferenciar se você consegue ou não microgerenciar o time, então a questão é muito mais, entender o momento do seu time, entender como, cara, se você trabalha do lado de um cara, que você trabalha há 10 anos, cara, o cara só olhar para você, ele sabe o que você está fazendo, se você não está, se você está enrolando, você não precisa de microgerenciar isso, então isso é bacana, eu acredito que você entender o time, entender o seu momento, faz com que isso interfira diretamente no rendimento do time. Uma segunda coisa que eu encontrei lá quando eu comecei, era o que a gente vai trabalhar com o que? A gente vai trabalhar com Windows, com Linux, com Mac, sei lá, com qualquer outra coisa, e eu já vinha trabalhando há uns 3, 4 anos só com Mac, eu falei, pô, eu quero trabalhar com Mac, então a gente colocou uma regra lá, que a gente faz assim, a gente tem um budget, quando você chega, você monta a máquina que você quiser, você quer trabalhar com um Lenovo, você quer trabalhar com positivo, beleza, monta o seu positivo lá e trabalha, daí o primeiro que a gente contratou, o cara falou, não, cara, eu quero um Mac, beleza, a gente montou um Mac bonitinho para ele, chegou um outro, não, eu quero um Mac, chegou o terceiro, eu quero um Mac, chegou um quarto, ele falou assim, cara, eu quero o Windows, eu nunca trabalhei com Mac, e a gente tinha um programador freelancer, que estava trabalhando com a gente, e esse cara usava o Windows, e a porra do Git não funcionava direito na máquina dele, a quebra de linha do arquivo era uma bosta, daí eu falei, cara, onde estava a cabeça quando eu falei que eu ia deixar o cara escolher a máquina dele? Eu falei assim, puta, se o cara pede, eu trabalho, sei lá, dois anos e pouco, só com Mac, se dá um pau na porra do Windows, eu não sei mexer com o Windows 8, eu não sei, é um problema meu, eu não consigo dar um suporte para uma pessoa no Windows 8, nem no 7, talvez no XP eu consiga, foi o último Windows que eu usei com vontade, assim, foi quando eu falei, não, calma aí, você vai ter que usar todo mundo no mesmo ambiente de trabalho, porque daí fica muito mais fácil de você dar uma manutenção, de você gerenciar a mudança, de você falar, não, puta, então eu acho que de novo, é o ponto de você analisar, analisa a sua equipe, se faz sentido você usarem todo mundo o Windows, por mais que o Windows seja melhor ou pior para algumas coisas, usa o Windows, cara, usa o Linux, mas usa o que faz sentido para você, avalia, em vez de só falar assim, não, o Mac é muito melhor para isso, ou o Mac é muito melhor para aquilo, ou o Linux resolve isso de uma maneira muito mais fácil, o ponto é que não é a vontade que faz com que você tome decisão, o que faz com que você tome decisão, é a avaliação da sua empresa, é você se avaliar, falar assim, cara, eu vou render mais, assim ou assado, talvez o cara que entrou agora, o último cara que entrou lá com a gente, ele tem, demora uns três meses até começar a render mesmo com o Mac, porque ele não tem experiência nenhuma, ele não sabia onde está o botão iniciar, onde eu acho um programa, onde eu mudo a resolução da minha tela, mas eu acho que, a longo prazo, ao processo de manutenção, ainda mais se você está em uma startup, você tem um grupo enxuto, você não tem muitas vezes um cara para dar suporte para você, para você ligar e falar assim, cara, minha máquina travou, o que eu faço aqui agora? Então você vai ter que ser muito autogerenciável nesse sentido, você não tem um cinza de mim para falar, cara, o que é que está acontecendo na minha máquina? Então, a gente procura ganhar tempo nesse sentido. Então, bom, a gente trabalha lá com o Mac, e para a gente faz todo sentido. Hosting, é outro problema que a gente tem quando a gente abre uma startup, você vai ter que contratar um servidor, se você estiver fazendo um sistema um pouco mais complexo, você vai ter um servidor de maincash, você vai ter um servidor de banco separado, você vai ter um monte de estrutura, que hoje, eu não consigo nem discorrer muito, eu vou trabalhar com o Amazon, que é um, para mim, um, 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 eu não tenho condição de ter um CISA de mim, eu não tenho nem trabalho para ter um CISA de mim, sentado o dia inteiro do meu lado. Então, para tudo isso que eu preciso, eu entro na Amazon, eu preciso de uma máquina de maincash específica para isso. Ele vai montar, ele vai ter uma estrutura específica para a maincash, eu preciso de uma máquina de banco, ele vai me dar um RDS que resolve isso para mim, é uma máquina otimizada para o uso que eu tenho. Então, a gente tem que sair nesse sentido para poder ganhar tempo e ganhar velocidade. É muito importante a gente ter um perfil multidisciplinar em uma startup. Normalmente, quando você tem uma empresa grande, você procura afunilar as coisas, então você procura ter um bom AD, você precisa ter um bom DBA, você precisa ter um bom desenvolvedor, um bom designer. E, quando você está em uma startup, quando você está em um grupo mais enxuto, você normalmente precisa de que o cara, o desenvolvedor, também tenha um skill de DBA. Você precisa que o cara que faz o desenho do seu logo, do seu designer, se precisar fazer o X, ele tem que fazer o X. Se precisar recortar um HTML, ele tem que ter condição disso. Porque, em um grupo enxuto, o time tem que se ajudar. Então, a gente costuma falar que eu não contrato um front-end, eu não contrato um desenvolvedor back-end, eu contrato um desenvolvedor. Se cair um HTML, se cair um JavaScript, ele tem que pegar e conseguir desenvolver aquilo. E o primeiro ponto que a gente errou muito feio, foi o design. Então, a gente pegou, contratou um freela, para fazer todo o design do site. Passou alguns meses, ele fez, parte, reunião, vem, volta, afina, não sei o que. Quando a gente foi começar a desenvolver, quando ele entregou o design para a gente, começou a desenvolver, a gente viu que tinha um monte de fluxo sem a pena em cabeça. Então, você ia para um fluxo, um wizard chegava em um ponto, e daqui, para onde a gente vai? Não sei, não sei de onde o cara tirou essa ideia, daqui não vai para lugar nenhum. Então, a gente tinha fluxos desamarrados, que não gerava valor. Então, a gente falou assim, cara, a gente não pode ter um designer freela, para a gente. A gente precisa de um cara dedicado aqui, para quando a gente falar assim, cara, esse fluxo fodeu, eu preciso que você mude isso aqui. O cara senta do lado e fala assim, cara, então vamos para cá, vamos para lá. E foi aí, a gente falou assim, cara, a gente precisa de um cara, para não só ter o nosso designer, ele vai pensar em um X, ele vai ser o nosso cara de marketing, ele vai ser o cara que, nesse momento, vai resolver toda uma área de comunicação visual. Seja marketing, seja o X, seja análise de business, seja colocar um hitmap no site, para você analisar o que está tendo problema. E um outro ponto muito importante, a gente está sempre de olho na concorrência. A concorrência é um ponto muito importante, porque quando você fala em startups, a ideia não é só sua, você tem uma ideia que você fala, é genial, quando você olha, tem quatro, cinco, seis caras com a mesma ideia, que desenvolveu, você desenvolveu quatro meses para fazer a ideia, montar o site, já está funcionando. O cara entra lá, navega no site e fala assim, putz, eu faço uma semana isso aqui. O cara toma doze Red Bull, e no final de semana, está com o site mais ou menos montado. Então, a gente está sempre de olho no que está acontecendo no mercado, para você conseguir falar, calma aí, tem um cara que é muito bom ali, está fazendo funcionalidades, que eu não tinha nem pensado. Então, você começa a fomentar a sua equipe com ideias ao redor de você. Seja ela uma startup nacional, que está do seu lado, que está com a gente direto, ou seja ele, um cara fora do país, que teve a primeira ideia sobre isso, ou que montou uma ideia muito parecida, e está evoluindo nesse sentido. Então, a ideia é manter sempre o olho aberto, vendo o que está acontecendo, sensível às mudanças de mercado. Então, se está todo mundo migrando de uma tecnologia, você não vai para ela. Se está todo mundo migrando de um sentimento de, puta, está todo mundo usando, sei lá, PHP com o framework X, está todo mundo saindo desse framework, vai indo para outros, você vai tentar no erro dos outros? Não, vamos tentar aprender com nós mesmos, e ver onde que a gente pode evoluir nesse sentido, para ganhar tempo. O problema que a gente teve muito grande lá, foi que a gente começou a falar assim, vamos usar a NGINX, NGINX é animal, funciona super bacana, é muito rápido, performático, melhor do que o Apache, para muitas coisas. Daí, beleza, vamos desenvolver, a gente estava fazendo uma API REST, mandamos um put lá, e precisou quebrar. A gente falou, caraca, perdemos uns dois dias, debulgando o código, olhando o framework, nada de funcionar, nada de funcionar. A gente falou, cara, vamos subir o Apache, e o Apache funcionou. Eu descobri que o método put no NGINX, não é nativo, você tem que baixar o fonte do NGINX, e conseguir de novo, montar o NGINX falando assim, não, eu quero que você adicione o método put para mim, daí ele vai receber. A gente perdeu dois dias por causa disso, por causa de uma coisa idiota, que é o método put, que deveria ser nativo dele. Beleza, vamos continuar, resolvemos isso, vamos continuar. A gente trabalha com máquina vagrante, não sei se vocês conhecem, mas é uma máquina virtual para ser um servidor. Então, se chega um cara lá e fala, quero trabalhar, eu pego a máquina virtual, fala assim, essa máquina virtual, o servidor rodando para você. Então, a gente ganha tempo para não precisar montar a máquina, às vezes a gente quer externalizar isso para alguém, tem um cara lá em Recife trabalhando para a gente. Então, atua essa máquina virtual, roda ela, o servidor está rodando, configurado, tudo bonitinho. A gente descobriu que a alteração de arquivos LES, via vagrante, o NGINX não atualizava aqueles arquivos. Eu falei, putz, e isso eu perdi mais um dia para descobrir que era o NGINX não funcionando, que eu tinha que colocar uma configuração específica, para ele poder mandar o reload nos arquivos. Daí quando a gente falou assim, cara, a inovação acabou aqui, não está dando para a gente ir com o NGINX, porque a cada duas semanas a gente acha um problema que a gente perde dois dias. Então, dois dias perdidos, até a gente voltar depois a pegar o fio da meada, para a gente, nesse momento que a gente está com o prazo apertado para lançar algumas coisas, faz toda a diferença. A gente falou, meu, vamos parar e vamos para o Apache, que não vai ter problema. E outra, se der algum problema muito, 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 muito maluco no Apache, você consegue achar um cara rapidamente para resolver para você. Se o seu NGINX pifar, você vai pastar para achar um cara para dar um suporte para você e falar assim, cara, vem aqui e resolve o meu NGINX. Então, a gente acreditou que avaliar cada situação é muito mais importante do que só falar assim, ah, não, isso aqui é diferente, eu vou usar a NGINX, vai ser animal. Bom, e eu acho que o importante, depois de tudo, depois que você passou por problemas, você passou por tudo isso, e você é uma empresa que você não acredita mais naquilo que você está fazendo, que você fala que tudo é um problema para você, você acorda, vai para lá, o cara muda uma vírgula, você fala, puta, eu tenho que mudar essa vírgula, cara, toda hora você muda, você não sabe o que você quer, você está toda hora mudando. Cara, talvez se você estiver trabalhando em uma startup, talvez seja a hora de você pedir para sair e falar, cara, não é isso que eu quero mais para mim. Não é isso que a minha vida precisa, eu preciso de trabalhar em uma empresa que eu acredite, que eu não estou tendo mais tesão de acordar cedo e vir para cá. Então, eu acho que é isso que a gente tem que ficar para a gente, que é sempre avaliar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, sempre avaliar as oportunidades, sempre não falar assim, puta, sempre funcionou o Scrum para mim, e agora não funciona mais, é você sempre avaliar o seu momento, para ver o que faz sentido para você naquela empresa, o que faz sentido para você naquele momento, o que faz sentido para você. É isso. Obrigado. Obrigado.